Oh, peraí, Doni, me solta aí, cara, por que você tá me pegando numa Grafton, maluco? Olha só, cara, você vai virar um experimento, ou melhor dizendo, um híbrido de dois dinossauros, que também são híbridos, entendeu? Ó, esse daí, rapaz, você vai virar esse Indoraptor aí, e depois a gente vai misturar o DNA com esse Indominus Head. Ei, 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 calma aí, cara, eu acabei de entrar no Minecraft aqui, você já quer fazer experimentos com o meu corpo, cara, fusão! E ainda com dois híbridos, cara, não, 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 eu te pago um pack de maçã dourada se você me soltar, cara, qual foi, velho? Ah, meu Deus do céu, vai pra dentro! Oi, o que é isso? O bocado na máquina. Ai, ai, eu do céu. Olha só, eu sou um cientista, cara, eu criei essa máquina aqui, que vai transportar os dois DNAs dele pro seu corpinho, cara, você vai virar metade um, metade outro. Não, 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 cara, olha só, eu sei que você é meu parceiro, mas eu não assinei em lugar nenhum aqui que eu ia participar de experimentos hoje, tá bom? E o que que me impede de fugir também dessa, é, dessa gaiola aqui, dessa máquina aqui, hein, cara? Ei, Siri, Siri, choque térmico nele, por favor. Ai, que é isso? Meu Deus do céu, separa o meu corpo, velho, que é isso? Se você fugir, a Siri, você conhece a Siri? A Siri vai te dar um choque, rapaz. Cara, a Siri só tem no celular, meu Deus, você é bom mesmo, hein, trouxe a Siri pro Minecraft, filho, pelo amor de Deus. Caraca, então isso aqui é tipo uma trava de segurança, galera, que é impossível fugir. Ah, tudo bem, cara. Na verdade, na verdade é uma, é, é uma coleira de cachorro que eu tinha e coloquei no você e eu vou apertar sempre. Tá, tá, então se eu tentar fugir, eu tomo um choque e meu corpo fica paralisado, cara. Não, 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 eu não vou tentar fugir não, cara, já que você precisa da minha ajuda. É, eu acho que eu vou ter que jogar hoje como metade Indominus. Não, não, eu não preciso, eu não preciso de ajuda não. Como você não precisa? Eu só tô, eu só quero, não, eu só quero fazer o experimento. Não, 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 que problema é esse, cara, então me tira daqui, velho. Siri, Siri, me solta. Agora já era, agora já era, meu amigo. Vamos começar o experimento em 3, 2, 1, e... Meu, 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 meu Deus! Ai, pelo amor de Deus, cara. Ai, 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 eu não achei que ia acontecer uma explosão, cara. É, você realmente transferiu o que é o DNA dos dois no meu corpo, mano. E olha só como que ficou a fusão, galera. É, aparentemente eu puxei características dos dois, né? Será que eu posso pelo menos sair agora desse lugar aqui, rapaz? É, pode sair, mas lembrando que você está com a coleira, cara. Se você tentar alguma coisa comigo, vai ficar paralisado pro resto da vida no Minecraft. Meu Deus do céu, cara. Tá, pelo menos vamos ver, gente, como que ficou a fusão aqui de dois híbridos, né? Metade Indor Raptor e metade Indominus Rex, né? Querendo ou não, eu acho que essa forma aqui já dá pra ver alguma coisinha, né? Mas vamos lá, 3, 2, 1, e... Forma dinossaurística! Que vontade de comer uma carninha de cientista! Tenta, velho, que eu vou dar choque em você, rapaz. O choque é pior quando você é dinossauro. Parei, velho, parei, parei. Peraí, agora fique quieto, cara. Deixa eu dar uma analisada. Pelo jeito você acabou virando mais propenso, assim, pro Indor Raptor, entendeu? Só tá com a cabeça aqui do Indominus Rex e provavelmente o sentido de luta dele, né, velho? É, talvez assim, eu tenho os poderes dos dois, né? Aparentemente aqui, mas assim, olha só, velho. Olha, o rosto ficou do Indominus Rex, a cor ficou e talvez as costas? Eu acho que as costas ali tá um pouquinho também, tá vendo? Ali tem uns espinhos. É, claro que vai, tá, ô... Ô, seu maluco! Eu posso... Olha você! Choque! Choque! Não, 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 para, 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 para. Tá, peraí, velho. Pelo amor de Deus, fala que pelo menos você me criou aqui com um propósito, velho. Sei lá, para, para me ajudar a caçar alguma coisa, sei lá, alguma coisa do tipo assim, cara. Você não vai só querer criar um híbrido do nada, né, maluco? Cara, você tá muito espertinho, eu tô achando que você lê o script, viu, seu dinossauro idiota. Cara, você misturou dois híbridos inteligentes aqui no meu corpo, né, galera? É claro que eu, que eu vou puxar a inteligência. Então vem aqui, vem aqui e tenta decifrar que já se é o inteligentão, se é o, o, o diminêutro. Tá, peraí, deixa eu ver se eu analiso esse negócio aqui, ó. Isso aqui, pelo visto, é um papagaio da, da, da cauda curta, um papagaio da corda curta aqui, rapaz. E esses caras aqui devem estar caçando esses papagaios, esse papagaio aqui, ó, é isso aí. Errou, errou, cara, errou, errou muito, entendeu? Olha só, meu amigo, basicamente, ai, deixa eu tirar meu jaleco aqui, tá começando a ficar quente, cara, olha só. Aquele dinossauro ali é esse daqui, cara, dá uma olhada no que tá na minha mão aqui. Ele é um ultimassauro, ele também é um dinossauro híbrido, que era melhor do que você, porque ele é uma junção de vários dinossauros, porém, ele fugiu, cara, e eu vou precisar que você localize ele pra mim, se não, ó o choque. Meu Deus, o cara me esculacha, fala que ele é mais forte do que eu, usa meu corpo pra fazer o experimento, ainda que é que eu caço o cara que é mais forte do que eu. Ai, essa vida aqui de viver no metade, metade é complicada, né, gente? Mas pelo menos, velho, deixa o likezão, velho, clica no gostei aí que ajuda demais o canal e pra me trazer mais vídeos de dinossauros, beleza? Aliás, se inscreve aí, fi, é de graça, beleza? Ô, mas peraí, você tá me dizendo que esse cara aqui é o mesmo dessa foto aí, fi, né? Se foi você que desenhou isso aqui, tá ridículo, ridículo, não tem nada a ver. Cara, eu sou um cientista, cara, olha o que eu fiz aqui, você acha que eu ia desenhar isso daqui? Isso daqui foi retirado das eras jurássicas, até porque ele fugiu pra lá, cara. Como você também disse aí que você é inteligente, ele também é bem esperto, cara, e logo meteu o pé de mim. Ah, então entendi, então ele fugiu pra era jurássica, é, e possivelmente isso aqui deve ser uma pintura rupestre, né, da época jurássica, meio que registrando esse dinossauro novo. Caraca! Mas peraí, velho, é, se você conseguiu me criar, então possivelmente você deve ter uma máquina do tempo, né, aonde ele fugiu. Não, eu não tenho, é... Ué, então como que... É claro que eu tenho, meu Deus, cara, aí eu tô... Ai, eu criei um dinossauro que é... Ô, 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 eu posso morder você, hein, cara, talvez eu seja resistente agora a choque nessa forma aqui, hein, cara. Não esquece que eu tenho o DNA do Indominus Rex e do Indor Raptor, tá, maluco? Ai, tá bom, cara, relaxa, olha só, esse daqui é a máquina do tempo, que vai levar a gente pro mundo jurássico, eu só vou ter que dar uma configurada nela aqui, pra gente conseguir ir, cara. Tudo bem, cara, então pode configurar ela aí, galera, então aparentemente é a nossa primeira vez indo pro mundo jurássico, o melhor de tudo, eu tô meio que com dois DNA de híbridos muito fortes no meu corpo, vai ser muita hora eu testar os meus poderes. Beleza, velho, ó, acabei de chegar aqui e... Peraí, você tá me dizendo que o mundo jurássico é dentro de uma caverna, ô doidão? Ô, 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 calma lá, cara, talvez a gente veio pra uma era, ou melhor dizendo, ele veio pra essa era, né, porque ele conseguiu configurar também o teleporte, ele é muito bom, cara, aquele lá é o único dinossauro da hora que eu fiz. Ou você deixou ligado e aí ele passou e depois desligou. Pode ser também, mas aí que tá, cara, a gente tá numa era aqui que possivelmente alguns dinossauros se escondiam na caverna, tá ligado? Pra não ser caçado lá em cima, até pode ser que ele tá lá em cima, cara. Meu Deus, então quer dizer que a gente vai ter que procurar nesse lugar todo e ainda ele, galera, não pode nem tá nessa caverna gigantesca aqui, ele pode tá do lado de fora, ou seja, na natureza, meu Deus. Tá, pelo menos vai ser uma ótima oportunidade de eu testar aqui os meus poderes de híbrido poderoso. como, por exemplo, eu posso te intimidar com o meu rugido dinossaurítico, ou até mesmo ativar o meu sentido aqui, ó, o sexto sentido, cara, sentido de caçador, cara. Você misturou dois DNA de caçador-dinossauro aqui, ó, eu consigo farejar algumas coisas legais aqui, cara, ó, ó, beleza, beleza. É, pelo visto não tem nada aqui não, é só a caatinga mesmo. Tem um Deezer aqui, aparentemente, e... Ah, eu tô vendo dinossauros! Calma! Cara, dinossauros aquáticos, velho, aqui tem muitos em cavernas, assim, com água. É, eu não tô muito preocupado com esses dinossauros aqui, não, na verdade eu tô preocupado com aquilo ali, aquilo ali é uma população da época jurássica. Meu Deus, Neandertais, cara, Neandertais, velho, eles são extremamente agressivos, e se ele ver você, eles vão querer caçar você pra comer você, velho. Meu Deus do céu, pra começar eles não devem nem saber que espécie de dinossauro que eu sou, né? Na verdade nem eu sei, eu preciso de um nome, galera. Como seria ficar o nome aqui dos fusões? Será que Indoor Hex? Sei lá, Indoor Raptor Hex? Indoor... Minus Raptor Hex. Minus Raptor Hex. É, eu não sei, mano, comenta um nome legal aí pra gente, galera, porque realmente, mano, é a fusão de dois, talvez, dos mais fortes híbridos que existe, né? Eu tenho o nome mais perfeito de todos, Dominos Raptor Hex. Caraca, pode ficar massa. Pode ficar massa mesmo, hein, cara? Tudo bem, então eu vou ficar dessa forma aqui, meio que humanoide, qualquer coisa, é como se eu estivesse vestindo aqui uma roupa de dinossauro que eu cacei, cara. E a gente precisa conversar com aqueles caras ali, rapaz. Pelo amor de Deus, eu nunca conversei com o Homem das Cavernas, cara. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Calma, cara, cuidado, a gente não sabe se eles são... O que? Ué? Oxe, oxe! Ele tá montado num calango! Que calango, cara? Aquilo ali é o Velociraptor, que inclusive tá no seu DNA também, vocês parecem o Velociraptor. Mas, olha só, cara, eu tô achando que essa tribo aqui, elas já são mais evoluídas, cara. Eles conseguiram dominar, ou melhor dizendo, domar, né, os dinossauros a seu favor. É, é, cara, se eu fosse você, eu não ficava tão... Deixa eu entrar primeiro, porque como eu tenho um DNA de dinossauro, se eles quiserem brigar comigo, eu consigo brigar. Porque eu acho que isso aqui não é muito, muito, né, conveniente, não. Mas é assim... Ah, eu sou um dinossauro! Roga, roga! Mata ele! É, aparentemente eles não tão ligando muito, não. Eles tão evoluindo, mas ainda tem cara de boba aqui, ó. Tá, ó, esse aqui já é um pouco mais evoluído, cara. Talvez ele deve ser um Neandental, mas... É, mais pra frente, né, um homem sapiensap. Deixa eu ver se eu consigo falar com eles aqui, ó. Oga, oga! Oga, oga! Urrrr! Oga, oga, oga! Meu Deus, que vergonha! Funcionou, funcionou, babão! Olha aqui, ó. Oga, oga! É, mim ser líder do bando Neandental. Mim precisar de ajuda para caçar peixe e jacaré. Meu Deus do céu. Oga, oga! Espantar aqueles dinossauros aquáticos. Me dar informação de dinossauro híbrido. Eita, 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 filho. Pelo amor de Deus. É, e se ele tiver mentindo, oga, oga! Tiver mentindo, oga, oga morre. Bom, se ele tiver mentindo, pelo menos, cara, eu vou poder testar a minha força de dinossauro, que até agora eu não testei. E outra, você não me alimentou até agora, cara. Então talvez carne de dinossauro, galera, deve ser o que eu mais gosto de comer, velho. Que nojo, cara. Meu Deus do céu, velho. Cara, olha isso, você repara o que? Ele falou que o nome do dinossauro seria dinossauro boca de peixe e jacaré. É porque é um mosasauro, velho. Caraca. É, cuidado, filho. Esses mosasauros aí, eles são bravos. Olha o tamanho deles. Cara, não se preocupe. Primeiramente, como eu tenho poderes de Endor rápido, galera, significa que eu devo ser muito, mas muito, muito, muito rápido mesmo, né? Então eu consigo aumentar a minha agilidade, mas eu também tenho a força aqui, aparentemente do Indominus Rex, né? Então eu consigo aumentar a minha força também e eu ainda consigo intimidar os outros dinossauros normais. Então vamos intimidar eles, galera, e já vamos cair aqui na água, porque eu sou um predador nato e eu vou tentar meio que caçar todos esses dinossauros aquáticos aqui, galera. Beleza? Vamos lá. Toma! Beleza, acabei com o primeiro. É, é, esse aqui não dropou comidinha não, mano, mas tudo bem, ó, calma, vou tentar meio que... Toma, toma! Caçar esse segundo. Beleza, cara, aparentemente eu sou um bom caçador, velho, ó, consigo até ficar debaixo da água aqui, velho, ó. Vou tentar... Cacei um peixe, um peixe urástico aqui também, velho. E também vou caçar esse jacaré da papa amarela aqui, ó, que na verdade era branco, da papa branca, da papa branca, cara. Não se preocupe, tô quase conseguindo liberar aqui a região. E, cara, eu sou mais forte do que eu pensava, galera. Que isso, mano, ó. Aumenta a força, novamente, aumenta a agilidade e vamos para a caçada jurássica. Toma, toma! Vai, vai, cara, devora eles, velho. Calma aí, só falta mais esse pançudo aqui, velho. Meu Deus do céu, ó, isso aqui é tenebroso, velho, darkzão. Mas, infelizmente, você tá mexendo com o híbrido poderoso, cara. Ô, ô, o que tem aquilo ali, mano? Pera aí, fica aí, fica aí. Que isso? Olha aqui, vem cá. Calma aí. Cara, antes de qualquer coisa. Olha o tamanho! Oxi! Cara, meu Deus, eu não acredito. Você também ganhou o tamanho do Indominus Rex. Eita, então será que a minha transformação não tava completa? Só depois que eu comecei a batalhar aqui que eu consegui ganhar as outras coisas do DNA deles? Cara, com certeza, se você pegar mais comida, ou talvez, né, você conseguir evoluir e até mesmo ficar maior, cara, e mais forte. Olha o tamanho que eu tô, velho. Tudo bem, tudo bem. Ó, agora vamos lá falar com aquele cara. Vem cá, ó, come isso daqui, ó. Cara, isso aqui é um peixe abissal, velho. Eu não sei se vai se fazer muita borra na minha barriga, não. Mas, como eu sou um dinossauro, meu parceiro, é claro que eu posso meio que me alimentar desse... Desse... Foi! Mordi ele, cacete, cara. Vamos subir lá, cara. Será que ele vai ficar feliz? Mano, eu não sei. Só sei que se ele não ajudar a gente agora aqui, a gente acabou de fazer a missão dele, galera. Eu vou meio que comer ele com uma bocada só aqui, ó. Ô, 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 cara, que isso? Você vai começar comendo o humano, aí depois você vai comer eu depois. Mano, olha isso aqui, olha o meu tamanho perto deles, mano. Antes você era do tamanhozinho deles. Ó, rapaz, que isso? Tá pegando caroma. Oi, eu vou, eu vou, eu vou embora com ele aqui, ó. Meu Deus do céu. O Zezinho, o Zezinho do Velociraptor. O Zezinho, tá? Deixa eu falar com ele aqui, ó. Ó, a gente ajudou, cara. Agora é o seguinte, eu era um dinossauro esse tempo todo. Então, se você não me passar aqui, ó, cumprir a sua promessa, meu parceiro. Saiba que eu vou devorar você, esses Velociraptors e todo mundo aqui. Ainda vou levar uma namorada dessa aqui pra mim aqui, a Undertow. Tá entendendo? É, acho que sim, ó. Oga, oga, mim ser feliz agora. Oga, oga. Mim cumprir minha promessa. Vocês vão ter que ir para a superfície. Lá podem farejar o rastro de híbrido. Pera, você tá me dizendo que o tempo... Eu sabia, cara. O tempo todo, então, era só a gente ir pra superfície, cara? Ah, eu sabia, cara. Tá vendo? A gente não devia ter falado com essas raças ruins aqui, né? Meu Deus do céu, velho. Que escara-pilantra, velho. Eu só não vou acabar com vocês, porque graças a vocês eu fiquei do tamanho do Indominus Rex aqui, entendeu? Então, é, de qualquer jeito eu tô grato. E eu pude utilizar os meus poderes, cara. Agora, a gente tem que fazer a seguinte coisa. Eu vi, ô, Doni, que tinha aquele negócio que jogava fumacinha pra cima aqui, ó. Talvez se a gente chegar aqui, ó, na minha forma de pequenininha assim, a gente consiga subir lá pra superfície, ó, que aparentemente é a única saída desse buraco, velho. E aí, vamos? Tudo bem. Pode ir, porque eu achei um novo legado pra mim. Eu acho que eu vou virar um Neandertal junto com o Zezinho. É, já pensa em igual um, né, galera? Então tá tudo certo, velho. Vamos logo, cara. Deixa esse cara aí, velho. Pelo amor de Deus. Vem comigo aqui, velho. Vem comigo aqui. Tá, seguinte, a qualquer momento isso aqui pode acontecer uma explosão e jogar a gente pra cima. É assim que funciona. Eita, tá esquentando, moço. Tá esquentando. Ai, meu Deus do céu. Doni, Doni. Eu tô resistente. Calma. Cara, sorte que eu fiz. Sorte que eu fiz uns sapatos aqui que aguentam. Cara, eu acho que você caiu, na verdade, em cima dessa fumacinha aí, cara. Você deu foi sorte, viu, cara? Mas, mano, a gente saiu, galera. Isso significa que agora a gente tá na parte de fora daquela caverna, né? E ele falou pra gente, né, aquele urn dental, que era só a gente farejar esse tempo todo. Então, deixa eu fazer a seguinte coisa, ó. Eu vou ativar aqui o meu sexto sentido e vou começar a farejar, ó. Rapaz do céu, você tá fedendo. Tá sentindo alguma coisa? Para com isso, cara. Pelo amor de Deus, eu tomei banho, velho. Peraí, peraí. Aqui, aqui. O quê? Isso aqui eu acho que é um rastro. Eu acho que isso aqui é um rastro. Me segue, me segue. Acho que eu vou ver, né, cara? É você que tá sentindo. É o olfato de um dinossauro. Tá, olha só. Ele passou por aqui. É, tem uma onça aqui. Será que na verdade é da onça esse olfato aqui, cara? Não, não pode ser, não. Tem outra aqui na frente, ó. Calma. Confia em mim, cara. Confia em mim. Ai, meu Deus do céu. Você não consegue nem decifrar o outro. É, cara, relaxa, velho. Meu Deus do céu. É o meu... Que isso, cara? Você não me falou que ele era tão grande assim, mano. E eu achei que eu tinha ficado gigante, cara. Meu Deus, é ele mesmo, cara. Sim, ele é muito grande. Porque eu usei uns cinco dinossauros pra fazer ele, cara. E outra. É, ele também tá com o DNA do T-Rex, né? Meu Deus do céu, cara. Bom, eu também tenho um DNA de T-Rex, cara. Tenho um de Velociraptor. Tenho um dos híbridos. Então, eu acho que, em teoria, eu devo ser um pouco até mais forte do que esse cara aí, galera. Quem que vocês acham que é o mais forte? Eu, o híbrido de Velociraptor. Quer dizer, Indoorraptor. Velociraptor, cara, você não deixa você torcendo pro cara, velho. Ué, cara, ele foi o meu primeiro híbrido, cara. Eu também queria ver uma batalha dessas. Como assim? Se ele fosse o seu primeiro híbrido, você tinha que ter dado o nome dele de Primeirosauro, velho. Você deu o nome dele de Última Sauro. Só que eu que sou o último. É de Ultimate, ô, Jota. Ultimate. Ah, tudo bem. Tudo bem, cara. Vamos ver se é isso mesmo, né? Enfim, galera. Agora a gente vai colocar aqui em prática pra ver quem que é o mais forte, mano. Agilidade. Meu Deus, cuidado. Cuidado, não machuque o meu bebê. Intimidação. E agora a mordida, velho. 3, 2, 1. É só pra capturar ele. É só pra capturar, não machuque o meu bebê, cara. Ele vai ver o que eu vou capturar aqui, galera. Nossa, ele é forte. Calma aí, calma aí. Eu vou capturar, eu vou morder esse cara aqui, arrebentar ele, galera. Até simplesmente eu me tornar o mais forte. O híbrido mais poderoso. Nunca criado antes, velho. Toma, toma. Você fugiu, né? Você fugiu, mas eu vou acabar com você, ô doidão. Maluco, maluco. Eu acertei o tranquilizante nele, mano. Tá vendo que ele tá meio lento? Eu tô vindo, velho. Caraca, você ajudou eu pelo menos uma vez, né? Meu Deus do céu, velho. Calma. Te ajudaram, cara. Não, não mata ele. Ele é meu bebê. O que é seu bebê, cara? Seu bebê. Se fosse teu bebê, você tinha que carregar ele no colo. Ele te engole com uma bocada só, meu parceiro. Toma, toma. Garras de dinossaurísticos. Toma, toma. 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 Cara, que parte que você ouviu que não era pra você derrotar ele sem capturá-lo? Toma um estalactite pra você aí e fica quieto, meu parceiro. Eu sou o mais forte. Híbrido já existido aqui, ó. Já criado no mundo, cara. Agora sim, eu tenho o título de dinossauro mais forte. He, 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 he. É, cara, você tem mesmo. Mas, que preço, né, cara? Você acabou com o meu bebezão, velho. Ué, que preço. Você, primeiramente, eu entrei aqui no Minecraft e você já me pegou, cara. O mínimo que eu podia fazer aqui é utilizar toda a minha força contra o dinossauro mais forte. Era isso. Dá licença, cara. Pelo amor de Deus. Só sai de perto aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que fazer uma homenagem aqui pro cara, né, velho? Calma lá. Deixa eu queimar. Homenagem, cara? Olha aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Procivelmente era um dos bandos daqueles caras que a gente ajudou, entendeu, velho? Olha aqui que ele virou, ó. Isso aqui é o que você ia virar, cara. Eu só tenho certeza que isso aqui não é você, porque senão o nariz dele seria um pouco maior ali, cara. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Pronto, fiz a cova dele. Vou colocar os últimos resíduos que eu tenho aqui, que são os cocôs. Meu Deus. Meu Deus, galera. Eu acho que eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou deixar esse cara aqui preso nesse mundo aqui, Jurássico. E eu vou voltar lá pra caverna. É isso que eu vou fazer. Ô, cara. Pera aí, velho. Você tem que me levar de volta. Vai que algum dinossauro aqui me casse, velho. Não, então você tá... Só porque você me criou, você tá achando que eu vou ser seu protetor. Tá ouvindo, cara? Olha aí. Você é barulho de dinossauro. Me ajuda, por favor. Cara, é uma onça que tá rosnando aqui. Vou dar o cê pra onça, meu Deus do céu. Viu, galera? Sai. Ali, eu vou fazer igual o Chico Bento, ó. Doni versus onça. Pelo amor de Deus, filho. Ó, seguinte. Sai aqui, cara. Vamos voltar pra nossa época atual certa, beleza? Mas antes, qualquer coisa, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, família. Se vocês gostaram, velho, e querem mais vídeos do híbrido de Indoraptor e Indominus Rex, não esquece de deixar o likezão. Comenta aí o que você achou. Um nome legal, Praça Fusão. E também passa lá no canal do Doni, que ele também faz uns vídeos bem legais de dinossauro igual os nossos. Beleza? Agora, vamos voltar pra caverna. E valeu, falou. E um beijo no Popof. Fui. E um beijo no Popof.